Música Era muito triste pra nós, é por isso que a gente hoje, a gente está muito feliz por essa escola nova que a gente está recebendo, principalmente os alunos e o Cacicas como unidade, a gente está muito feliz por essa oportunidade. Música Nós tínhamos um colégio aqui, um colégio de Itaico, e sempre que os alunos, nossos filhos, se reclamavam pra nós, né? Agora com essa escola nova, já está nascendo um novo pensamento, é um novo tempo que a gente construiu, né? E nossos filhos vão estudar mais, vão em busca de conhecer mais essas coisas, quer dizer, isso é muita alegria pra gente. Música